Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Você sabe o que é Movember? Não? Ah, gata. Gatão, como não sabe? Tá bom, vai. Vou te explicar. Pense em duas palavras. Uma é mustache. A outra é Movember. E quando você junta as duas... Movember. Ah, só pra traduzir mustache, significa bigode. E november, claro, significa novembro. Movember é a junção dessas duas palavras. Bigode e novembro. Aparentemente, pode até não significar nada pra você que mora aí no Brasil. Mas em alguns países, o mês de novembro se transformou no mês de Movembro. Ou, em inglês, Movember. Sabe por quê? Por que nesse mês de novembro, esse acessório masculino chega com força total? Durante todo o mês de novembro, os homens raspam a barba e cultivam esse bigodão ou bigodinho. Só pra te lembrar de uma coisa muito importante que acaba acontecendo em alguns países. É como um outdoor desse movimento. Mas aí você pode até me perguntar, quando é que tudo isso começou? Onde começou? Sabe aonde? Aqui na Austrália. Não na cidade de Sydney. Aqui pertinho, em Melbourne, no ano de 2003. Pois é, a partir desse ano, o Movember cresceu. Cresceu mesmo. E se transformou num movimento global. Esse movimento inspira milhões de Moe Bros e Moe Sisters. Complicado de entender? Não muito. O que são os Moe Bros? Moe Bros são os homens. Os caras que podem usar um bigodão. Mas mulher também pode ajudar. Pode ajudar muito nessa campanha. E o que elas fazem? Elas usam bigodes fakes. Mas olha, não tem problema. Se você não quiser deixar um bigodão crescer, faz uma brincadeira como essa. Põe um bigodão fake mesmo. Mas mostra. Chama as pessoas. Faça com que as pessoas prestem atenção nesse mês que é tão importante pra todos os homens do mundo inteiro. Você sabia que depois da Austrália, esse movimento chegou em mais nove países? Pois é. Vai ser difícil lembrar de todos, mas eu vou tentar. Austrália, claro. Nova Zelândia. Estados Unidos. Canadá. Finlândia. Reino Unido. Holanda. Espanha. África do Sul. E Irlanda. Mas isso não significa que os outros países também não participem. Não, muito pelo contrário. O que o movimento Movembra acaba percebendo é que gente do mundo inteiro está ajudando de alguma forma. Fazendo doações. Tá, mas aí você me pergunta no que consiste esse movimento. Consiste basicamente arrecadar fundos, doações para a luta contra o câncer de próstata. E esse movimento é tão forte que desde o seu lançamento em 2003 até o final do ano de 2011, já arrecadou, acredite, 124 milhões de dólares. Eles, uau, é dinheiro pra caramba, né? Mas não é não. Pra lutar contra o câncer de próstata, precisa de muito mais. Precisa de muito mais do que dinheiro, precisa de esforço, precisa de boa vontade. Ah, e outra coisa também interessante, que no total, quase 2 milhões de pessoas já participaram dessa campanha. Só no ano de 2011 foram 854 mil voluntários. No mundo todo. Coisa de louco. E as doações são muito sérias e elas são repassadas para as fundações e instituições que cuidam desse problema. Dando apoio principalmente a pacientes e também novas pesquisas. O Movember.com se torna uma espécie de rede social do mês de novembro, entende? Como eu já disse, os homens fazem a barba e deixam durante todo o mês de novembro só o bigodão crescer. Parece coisa de amante latino, mas é bonitinho. Eu sei, pode até não parecer assim tão charmoso. Mas que a causa é válida, não dá pra gente discutir, não é? E esse bigodão se torna no símbolo de saúde, no símbolo de luta, pra gente acabar, exterminar com câncer de próstata. Em resumo, se torna o símbolo da saúde masculina. Todos os cadastrados no site Movember.com, durante todo o mês de novembro, eles também vão postando fotos mostrando a evolução do bigode. E ali também existe um ranking, onde você acaba vendo qual é a quantidade de doações que eles conseguiram e por aí vai. Tudo isso é apenas uma boa ação por uma boa causa. Ah, eu não te falei também, se você tiver qualquer tipo de smartphone, você acaba encontrando um aplicativo que te redireciona e te ajuda a saber o que está acontecendo com todo esse movimento Movember.com. Se chama Movember. E aqui, quando você entra, ele vai pedir alguns dados. Você também pode alugar através do Facebook e aí você navega e fica sabendo tudo o que está acontecendo. E eu já me cadastrei. E você? Por que não ajudar? Existem tantas campanhas para ajudar mulheres com câncer de mama e por aí vai. Por que também não fazer uma campanha para ajudar alguns homens que sofrem desse problema que pode até matar? Aliás, quando a gente fala sobre câncer de próstata, existe um preconceito absurdo em relação a esse exame. Que é um idiotice do meu ponto de vista. Por que morrer se você pode prevenir? Eu não tenho esse preconceito idiota. Se tiver que fazer, se tiver que fazer o exame do TOC, como tem que ser feito, eu não vejo problema nenhum. O que eu quero é viver por muitos e muitos anos sem esse tipo de preconceito idiota, imbecil, que muitos homens ainda têm. Olha, eu não sou um mestre no assunto. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que é a minha navegação no site do Movember.com. Pois bem, essa é a primeira página e ela reconhece automaticamente alguns países que já participam do Movember. Então, automaticamente, eu já fui redirecionado para a página da Austrália. Acho que dá para perceber aqui em cima no canto superior, você vê au.movember.com. Mas se você está no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo que não participa desse movimento, ele automaticamente te redireciona para a página central do Movember.com. Então, tá. Essa aqui é a página principal do Moe & Sons, que é do Movember.com. Então, você vê que eu estou na Austrália, tem um bigodon aqui. E aí tem todas as partes para você navegar na página, que é a página principal, para você se registrar, para você fazer qualquer tipo de doação, para você se envolver, para entender um pouco mais o que é esse movimento. Explicando aqui detalhadamente tudo sobre o movimento no Movember.com, como começou, enfim, como está agora. Os eventos, porque eles também fazem festas quando tudo termina. Prizes, que na verdade são prêmios que as pessoas acabam ganhando por estar ajudando nessa campanha. E seus amigos, que fazem parte dessa campanha, Movember.com. Bom, eu vou fazer o meu login. Eu acabei de me registrar, por isso que não tem foto minha e também não tem foto nenhuma com bigodon. Mas aqui você tem uma ideia, tá? Esse é o meu espaço dentro do Movember.com. Então, assim, doação não tive nenhuma ainda. Meu ranking não tem nada a consultar, porque não teve nada mesmo. Eu entrei no Movember.com agora porque eu quero mesmo ajudar. Mas se você for fazer qualquer tipo de doação, não faça para mim nesse momento agora, porque eu não sei direito como é que funciona tudo isso. Tá? Então, se você entrar na página do Movember.com, lá vai ter um jeito para você doar diretamente para a instituição. Tá? Tá vendo? Aqui você vê que é meu primeiro ano participando. Meu primeiro ano de Movember. Aqui a página, se você quiser doar, então você pode procurar para as pessoas para doar ou doação geral. Eu acho melhor você fazer doação por aqui. Gente, é super, super, super válido. É de confiança. O trabalho que eles fazem é maravilhoso. Você pode confiar. Gente, é isso. Dá uma olhada, dá uma pesquisada. Tem mais coisas, tem novidades, tem a comunidade. Enfim, tem muita coisa. Dá uma olhada com calma nesse site. Ajuda, porque é muito válido. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!